Olá, seja bem-vindo ao canal Receitas e Dicas de Adélia Hoje eu quero estar compartilhando com vocês a receita de um delicioso bolo de macaxeira Ou seja, bolo de mandioca Pra você tomar com aquele cafezinho da tarde, café da manhã É uma delícia, é bem simples de fazer, leva poucos ingredientes e fica uma delícia Então vamos conferir os ingredientes que vamos estar precisando para a nossa receita 500 gramas de mandioca ralada Quando você terminar de ralar, coloca água, deixa ela dentro da água 200 gramas de coco ralado 200 ml de leite integral 2 xícaras de chá de açúcar A xícara que eu estou usando como medida é de 240 ml 3 colheres de margarina 3 ovos, somente isto e uma forma untada Para estarmos colocando a massa do nosso bolo E agora vamos dar início Vamos tirar a mandioca da água Vamos colocá-los sobre a peneira Passar mais uma água aqui Essa água aqui é para tirar aquele gosto forte da mandioca E agora vamos dar uma apertadinha Para sair o excesso de água Agora enquanto vamos dar início Na outra parte vamos deixar a mandioca aqui escorrendo a água Aqui em uma tigela eu vou estar colocando os ovos Vamos dar uma leve batida Vamos dar uma leve batida Vamos acrescentar a margarina Esse bolo não leva fermento E vamos continuar misturando Vou dar uma abaixadinha aqui Vamos acrescentar o açúcar Pronto Depois de tudo bem misturadinho O açúcar, o leio, o açúcar, os ovos e a manteiga Agora vamos acrescentar a mandioca E vamos misturar Vamos acrescentar o coco E o leite É bem simples de fazer Bem rápido E aqui já está pronta a nossa massa Agora vamos acrescentar a nossa massa Agora vamos estar colocando na nossa assadeira Eu tenho aqui o refratário Untado com margarina e polvilhei farinha de trigo E agora vamos colocar a nossa massa E agora é só levar ao forno Para assar Até ele ficar bem douradinho Pessoal Pessoal O forno precisa ser ligado antes Quando você estiver preparando a massa do seu bolo Já coloca o seu forno para aquecer 180 graus E o tempo para assar É até vermos que ele estiver bem douradinho E esse é o ponto do nosso bolo Ele já está bem douradinho E agora eu vou estar soltando aqui Passando uma espátula aqui Nas laterais dele Para soltar E já vamos conferir junto comigo Está um cheirinho bem gostoso Cheiro do coco Está uma delícia aqui o cheiro Cheiro de cocada Está muito bom Eu vou fazer assim todo ao redor Para soltar a hora de cortar Pronto E agora aqui E agora aqui E aqui está o nosso delicioso bolo De macaxeira Bem molhadinha Uma massa maravilhosa Olha que delícia Façam aí para vocês saborearem Ele está com cheiro de cocada Está uma delícia E eu espero vocês no próximo vídeo Deixe aquele like Para fortalecer o canal Compartilhe o vídeo Com seus amigos e familiares Para eles também Aprenderem a fazer Esta deliciosa Receita de bolo De mandioca Deixe aquele like E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E eu espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau